Mesmo antes do começo do trabalho, o trânsito no trecho do quilômetro 508 na BR-153 já estava lento. Durante todo o final de semana, a área será interditada para a instalação de 12 vigas, um serviço minucioso. Pedimos uma atenção redobrada aos motoristas que estejam passando pela região, os caminhoneiros, os nossos usuários de veículos menores, que tenham uma atenção bem redobrada, realmente, reforçando, nos dias 9, 10, sábado e domingo, agora próximos, entre as 8 da manhã e as 18 da tarde. A orientação é para que os motoristas evitem passar pelo trecho em obras e existe, mesmo assim, previsão de tumulto para aqueles que vêm de fora. Cada viga demora cerca de 20 minutos para ser instalada. O trânsito só será liberado num intervalo de instalação delas, isso para aqueles que já aguardam na fila. Os desvios poderão ser feitos por meio da Avenida Jatai, que tem 13,5 km de extensão, com pista dupla, ciclovia e ciclofaixa. Interliga todos os bairros e conecta a região leste ao centro de Aparecida. Outra opção é pela Avenida Independência, na região central, passando pelo Polo Empresarial, Vila Maria, Parque Santa Cecília e Vila Alzira, até chegar à Avenida São Paulo, no limite com Goiânia. O eixo tem 8 km de extensão e é uma alternativa ao tráfego da BR-153. A Defesa Civil já apontava problemas na região do Córrego Santo Antônio há anos. As obras começaram depois que um ônibus interestadual caiu dentro dele no final de 2021. Seis pessoas morreram e 40 ficaram feridas. A Concebra, então, juntamente com o DENIT e os demais órgãos que estão integrados para a solução deste problema, resolveram, então, seguir este projeto e fazer, então, a substituição do bueiro por uma ponte. De acordo com a Defesa Civil, a obra de agora deve resolver o problema definitivamente. A substituição do antigo bueiro pela ponte dará mais vazão para a água no período chuvoso, o que trará segurança para a pista, para os transeuntes e também para os condutores de veículo. O que acredito nós que a empresa, o corpo de engenheiros da empresa, também o DENIT, levaram em conta todos esses fatores que foram relatados ao longo dos anos.